E aí 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 Esmontei na cima lá Cato Cato Lá E aí 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 café da Espanha, manda pro cooperativo, cooperativo esporte pro mundo inteiro galera Normalmente espranta bananeiro, tô só comendo as bananas que o papai tá falando E retém também a erosão né, não deixa rachar o solo E vai lá pra cima galera Lá As montanhas feitas lá Mas é isso aí galera Tão banhando café Tão banhando café O nosso amigo Marcão Cheio de café Ah vai embora Três tendo lá pra riba galera Verde lá é tudo café Tão banhando café Pra pescar né Aí sim Olha o café Esse é o café do Brasil galera Office Office Brasil Aí ó Esse é o verdadeiro, legítimo café do Brasil Direto do sul de Minas Pra todo mundo Aí ó Tá vendo galera Aqui ó Aqui ó Tem verde, vermelho, seco Tem verde, vermelho, seco Aí ó O café do Brasil Tá vendo Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó aqui é uma lavoura, tem muitos lavouros para cá galera, vou filmar mais outras é isso aí galera, o café passa por um novo processo, vai para o terreiro, o terreiro seca ele, ele desembada, descasca, muitos despolpa, muitos vendem coco mesmo sem coco, esse aqui é o coco